Agora, nesse vídeo eu queria falar aqui uma arma que o Shu está vendendo, que está muito boa para o Crizol, é a Isol SMV 1.0.2, cara, muito boa para o Crizol, obviamente, na minha opinião, a Iria de Shayura, que é a duas Irias, vai ser um pouco melhor ainda, os perks que ela consegue pegar são melhores para o Crizol, mas, essa maturadora aqui, vocês já viram eu usando, eu gosto muito dela, e o Shu vendeu aqui uma com toque no gatilho, que é para proporcionar de maior estabilidade e precisão na puxada do gatilho, tem aqui também um perk que eu gosto muito, redução dinâmica de oscilação, para melhorar a estabilidade enquanto você atirar, enquanto você dá o trek no cara, ser mais fácil e ter mais estabilidade, carro do tático ou carro da de liga, eu acabei usando o tático na minha, compensador em câmara, ou aqui o instrumento por vaginal, e eu usei o em câmara mesmo, para melhorar um pouco o recuo, essa aqui, cara, o instrumento por vaginal começa a puxar para a direita, é meio estranho, é aqui que dá para controlar um pouco mais, então, agora o primeiro de manuseio, e aqui o mod, eu acabei colocando o cabo de crio mesmo, e, se não me engano no vídeo, acabei usando, não acabei usando nenhum tonalizador, e com ela a gente vai estar usando a dama de companhia, provavelmente minha esculpenta favorita aí do jogo, então, ela tem aqui o balde de precisão, dispara um único balde preciso, e, nascido na estrada, a baixa de precisão concede brevemente, um bom de manuseio, alcance e dano de precisão para esta arma, então, muito boa para o crisol, caso vocês queiram ver, só ela, tem bastante vídeo aqui no canal, cara, que não falta, tem vídeo dela, dama de companhia aqui no canal, é isso, essa é o MG do Shur, e dama de companhia, vá com 3.0 caçador, e, bora lá para gameplay, então, galera, bora lá, quero mostrar para vocês aqui, uma arma que o Shur está vendendo, que pode ser muito boa para o crisol, ela é a melhor caminha que eu tenho, que é mais para PV, a minha, então, eu comprei aqui a dele, que é mais para PVP, né, então, bora lá, escutei uma ombrada, espero que não tenha sido aqui, não foi, peraí, passa ali, alfado, eu amo esse escudo, amo combater uma habilidade, sou o Shara, não, o Alcance sim, continua um dos melhores, obviamente, mas, se não me engano, é bem melhor que a minha, a minha, velho, mas a minha, era bem ruim, velho, tiro, aqui para a esquerda, pego pisada, Galahornha vindo, cara, é sempre igual, né, velho, sempre Galahornha, foi, encarando a direita, vai por aqui, foi, tem vários caras atrás do meu teammate, vai ver, foi, vai segurar ali, peraí, não, eu não posso puxar, porque estava sem bala, olha a vida dele, cara, eu realmente não, não quero o Shave, todo mundo aparecendo, meu Deus do céu, na frente, meu Deus do céu, tipo de shot esse aqui, velho, para a esquerda, foi, em cara à direita, é foda, velho, o Clip, vai estar de Chayula, de que o Clip, velho, foi, não, caralho, velho, esse aqui a granada foi suficiente para, meio que atrair ele, cara, meu time não consegue segurar o meio ali, velho, vai ser impossível isso aqui, velho, alfada, pesada vindo, massa aqui, alfada, foi, não, cara, isso é sacanagem demais, peraí, não tiro, não tiro, meu time está atirando em mim, só, deixando claro para vocês o que está acontecendo aqui, minha tela, e não vou conseguir pegar, olha aqui embaixo, foi, pegar essa aqui, foi, bem, foi, mais um, E mais outro Ok Cara, tive que usar a doze Não dava Tentar não deixar ele voltar pra bolha Cara aqui na direita, ou na esquerda Cara tá com um negócio de pera vida, velho Pera aí Fumaça aqui na esquerda Vai dar o super Foi Mais outro Não, mano Eu não sabia que o cara tinha jogado exatamente aqui desse lado Eu pensei que tava mais pro meio ali da pesada, velho Que tristeza, mano Cara, eu tomei muito dano do shield da segunda vez Não sei porquê Tomei muito mais dano que a primeira, velho Massa Foi Foi também Tá legal Ok, agora vou pra aqui na B Uh, tchmitch Um cara visível por aqui ali Tchmitch matou, boa Tchmitch matou, boa Tchmitch, botou tchmitch, boa Aqui na esquerda Foi Tchmitch matou, velho Tchmitch…… Tchmitch matou, quero tchmitch matou Tchmimbitch matou, pode bailar, boa Cara, olha como esses caras aparecem Na direita Foi Cara aqui na minha frente Foi Ali Fumaça na esquerda Carga isso aqui Vou pra direita Tem mais uma rajada Acabou trocando Tem muito cara aqui no meio Nem vou provar É só seguir aqui pra esquerda Ou não, né Não, velho Não tive tempo, caralho Que tristeza Cara, eu usou super muito errado Infelizmente não consegui É dar o segundo tiro Senão tinha matado ele Muito fácil, velho Muito fácil mesmo Passar pro meio Tras de mim Esse cara Esse cara tem muito Muito ruim de ver Pra ver se eu me encher Não tem amultiássica Ou seja, não tem um tom mágico Pra eles Vai perto ele já Não, não bateu ele What the fuck Ouvir o shield Eu vou começar a rachar em mim Porque eles vêm Estou sozinho aqui Aparecer Cara Olha Com o alcance Que eu competi Que bizarro Bora aqui Aqui mesmo Cara Aperto Caguei Police matou Foi Foi outro Aqui embaixo Coitado com o cara Vem Tem que fumar Segurando nada Vem Uma kill Vem cá Vem cá Olha isso Boa Tá fugindo É meu nome Essa estratégia Não funciona muito bem não Foi 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 super Mais um Mais outro E Não tentou usar Gamaar nem mim Fim Se pegar mais um Aqui eu achei Deve Ou não Carrega essa aqui Foi Mais outro Meu Deus do céu Deixa eu ver Se alguém aparece Aqui pra mim Põe Faz outro O cara aqui na esquerda Vem Ai Vem Esses Bores Tudo que é possível Mano Vai ser isso A partida Agora Bora ver quantas kills Uma partida Era muito boa É muito boa Isso é louco Cara Vocês viram aí Consegui competir Com a Chayura A dele tinha 88 de alcance Pra você ter noção Quão boa Essa Então é isso 49 kills 9.8 Cadê Acho que eu não podia ter feito Melhor Cara Eu imediatamente aqui Isso é louco Mano Eu nem sei o que ele tava usando Mas também foi muito bem Na partida A gente farmou demais Os caras Galera Espero que vocês tenham gostado Obviamente compartilha com os Amigos Pra mostrar Pra eles Como está A SMG Que o Xuxu está vendendo Aí Pro Crisone Camara Espero que vocês tenham gostado Compartilha com os Amigos E Falou